Abriremos um espaço solene nesta sessão ordinária para que possamos externar os cumprimentos desta casa ao Brusque Futebol Clube pela conquista do Campeonato Brasileiro da Série D de 2019. Para tanto, convidamos os vereadores André Rezini e Ivan Roberto Martins para conduzirem até o plenário o senhor Danilo Rezini. Obrigado. Obrigado. Da mesma forma, também convidamos o Rogério Lana, diretor financeiro do Brusque Futebol Clube, para também fazer parte aqui do plenário. E André Rezini e Ivan Martins para conduzirem ao seu respectivo lugar. Obrigado. 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 Proceda a leitura do requerimento número 67 de 2019, de autoria do vereador André Rezini. Requerimento número 67, barra 2019. Assunto, comenda ao Brusque Futebol Clube. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brusque, o vereador abaixo subscrito com amparo regimental, requer a vossa excelência, após ouvir o plenário, a concessão da comenda do mérito esportivo ao Brusque Futebol Clube por uma biografia repleta de conquistas e glórias. Fundado em outubro de 1987, o clube surgiu após uma fusão entre o clube atleta Carlos Renault e o clube esportivo Paissandu. Desde então, vem arrebatando consigo os corações dos torcedores, o respeito de seus adversários e os títulos que, desde cedo, marcaram a sua tenra idade. Sala das Sessões, em 20 de 8 de 2019. André Rezini, vereador. Convidamos o vereador André Rezini, autor da proposição, para as manifestações da casa, aos homenageados. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, vereadora, ao público aqui presente, à imprensa, aos colaboradores da casa, ao presidente do Brusque Futebol Clube, o meu pai, Danilo Rezini, ao diretor financeiro do Brusque Futebol Clube, o Rogério Lana. Presidente, até me pegou de surpresa, que eu achei que era só uma homenagem e o presidente iria falar. Mas, enfim, eu acho que, no contexto geral, o presidente vai contar um pouquinho da história do clube, do Brusque, dessa luta que nós estamos já há 11 anos à frente do clube, a nossa gestão, trabalhando incansavelmente em prol do esporte da nossa cidade, do lazer, do entretenimento no futebol profissional. Eu acho que as pessoas aqui de Brusque, é um povo pungente, e em vários segmentos do nosso município, as pessoas trabalham em prol de clubes, associações de bairros, entidades representativas, e o nosso serviço é voluntário em prol do esporte. Então, quem vai passar para a imprensa, para a nossa comunidade no todo, que está sendo homenageado, o Brusque Futebol Clube, contar um pouquinho dessa trajetória aí do clube, que tem 32 anos, que carrega as cores e o nome do nosso município, com muita honra e glória. E nos finais de semana e nas quartas-feiras, às vezes nós conseguimos dar um pouquinho de alegria para a nossa cidade e, às vezes, um pouquinho de tristeza, que não é sempre que nós conseguimos fazer o Brusque vencer campeonatos ou jogos. Mas, enfim, é um prazer para mim poder estar aqui na tribuna, como vereador, poder homenagear o Brusque Futebol Clube, o clube que nós tanto amamos, o clube aqui da nossa cidade, profissional. Os vereadores acataram de forma unânime esse requerimento, até idealizado pelo nosso amigo e ex-diretor também e torcedor de carteirinha, o Jean Pirola, que fez toda essa frente e acabou colocando com muita amizade o meu nome no requerimento, mas quem fez a homenagem da verdade foi o nosso amigo Jean Pirola. No mais, presidente, é isso. Agradecer a torcida, a imprensa, o torcedor do Brusque Futebol Clube, que vem sempre nos apoiando e acompanhando essa trajetória muito difícil no futebol profissional e que, no domingo retrasado, nós podemos dar esse presente à nossa cidade, ao nosso estado de Santa Catarina, com o título brasileiro. Só quem vive o dia a dia do futebol profissional, do Brusque Futebol Clube, sabe das dificuldades que eram para conquistar esse título. 68 clubes de todo o país, clubes estruturados, a logística muito difícil, com campos bons, outros ruins, com elencos muito competitivos e nós viemos nessa luta incansável e conseguimos conquistar praticamente um título inédito. Até nós, diretores, sonhávamos muito com o acesso e, consequentemente, com o título, mas nós sabíamos das dificuldades que nós iríamos enfrentar. Mas, graças a Deus, e Deus mesmo colocou a mão nessa taça e trouxe para a Brusque, porque o Brusque faz um trabalho com muito dinamismo, com muita transparência e eu não tenho dúvida que, com o trabalho da diretoria, com a parceria da imprensa, os torcedores e Deus junto realmente foi bem-vindo a esse título. Claro que Manaus merecia, Jacuipense merecia também, Ituano merecia, não é que Deus só olhou para nós, longe disso, mas eu não tenho dúvida que todos mereciam. Mas o nosso trabalho realmente estava batendo na trava há alguns anos e com várias conquistas, já diga-se de passagem, mas com essa agora foi para realmente marcar o Brusque no cenário nacional. No mais presente era isso, vamos aguardar agora o homenageado trazer a palavra aí, representando o Brusque Futebol Clube, mas muito obrigado a todos. Convidamos o senhor Danilo Rezini, acompanhado do Rogério Landa, diretor financeiro, para receber das mãos do vereador André Rezini, a comenda do mérito associativo. Por gentileza, André Rezini, acompanhado do Rogério Landa, para receber a comenda. Obrigado. 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 Da mesma forma, facultamos o uso da palavra ao senhor Danilo Rezini para as suas manifestações. Senhor presidente desta Casa Legislativa, senhora e senhores vereadores, funcionários da Casa, nosso diretor Jefferson, queridos assistentes que hoje prestigiam essa sessão plenária, imprensa aqui presente, é uma satisfação imensa voltar a essa Casa depois de alguns anos, onde tive a oportunidade e o prazer de ser presidente por duas vezes, estar aqui por três vezes como vereador durante 12 anos. Essa Casa, uma Casa extremamente democrática, onde as discussões ficam no campo exatamente da melhoria da condição de vida do brusquense, realmente fico hoje extremamente feliz de poder estar aqui. Quero cumprimentar nosso diretor financeiro, Rogério Lana, nossos dois diretores que se fazem por três diretores, o Abraão, o Vilmar Ebel e o Marciano, que estão presentes também nessa tarde e noite extremamente importante para a vida do brusquense. Quero também agradecer aos que fizeram o requerimento, o nosso amigo, o Jean Pirola e o André. Mas acho que o que teve a ideia inicial, como diz o André, foi o Jean Pirola. Então, parabéns, o Brusque agradece. Na verdade, Brusque é uma cidade diferente. Brusque é uma cidade muito diferente do que temos no Brasil. Brusque é uma cidade de um povo trabalhador, de um povo de luta, de empresários arrojados, competentes e criativos. Brusque é diferente de outras cidades do Brasil. Mesmo as pessoas que vêm de fora em busca do sustento de suas famílias, de uma profissão melhor, de uma condição de vida melhor, certamente se adaptam fácil, porque o nosso povo é um povo acolhedor. E Brusque, muitas coisas boas aconteceram aqui. Eu digo que é diferente, porque nós temos, em Brusque, a equipe mais antiga do futebol catarinense, que é o Carlos Renault, o vovô do futebol catarinense. Foi o primeiro, foi pioneiro. Brusque, onde foi criado os Jogos Abertos. Brusque é onde foi o primeiro voto eletrônico. Temos o Cassitiro como um dos clubes mais antigos da América do Sul. Enfim, Brusque é diferente. É diferente, como já falei, das pessoas que aqui estão, das pessoas que aqui vivem, sempre estão no trabalho, na luta incansável para poder fazer de Brusque uma cidade diferente. E nós, dentro do Brusque Futebol Clube, depois de quase 11 anos como presidente, acompanhado pela minha querida diretoria, na luta incansável de buscar um espaço no futebol catarinense até brasileiro, nunca esmorecemos, sempre lutamos em busca de algo melhor. E no futebol, vocês sabem que é extremamente difícil quem não tem estrutura. Nós somos um time ainda pequeno, um time em busca de melhores condições. A nossa estrutura é extremamente limitada, senhor presidente. A estrutura financeira, da mesma forma. Mas, aí que eu falo, é que o nosso povo é que faz a diferença. Nós temos empresários que acreditaram e acreditam no projeto do Brusque Futebol Clube, como a Havan, como o supermercado Arker, como a Gajota Tituraria, como a Cicobi, como o Unimed, como a Mac Jô, como o Boca Automóveis, a Venda de Automóveis, a Bompaque, que é da empresa Embrast, enfim, são empresários que sempre acreditaram no nosso trabalho. E por isso, que chegamos onde chegamos. Talvez nós não temos grande patrimônio físico, e não temos mesmo. Nós jogamos no estádio do Carlos Renault, onde pagamos aluguel para jogar. Nós treinamos num centro de treinamento construído pelo Brusque, mas pagamos aluguel da família Hermes. Nós temos a secretaria cedida pela administração pública, lá no Multiuso. Então, seguramente, em termos de estrutura, nós não temos nada. Agora, o que nós temos, e que é muito importante, é agarra a paixão por aquilo que fizemos. O nosso grande patrimônio, indiscutivelmente, é o nosso torcedor. Um torcedor participativo, um torcedor apaixonado, um torcedor que nunca desistiu do Brusque Futebol Clube. Então, a imprensa, de Brusque, principalmente, sempre acompanhando o Brusque, às vezes até com críticas, às vezes injustas, mas muitas vezes críticas que fizeram que nós possamos rever as nossas posições e crescer, e certamente crescemos com essas críticas. É importante. A imprensa tem uma participação extremamente fundamental nesse processo. Então, quando se chega num sucesso, como o Brusque chegou agora, graças a Deus, vocês podem ter certeza que é um conjunto de fatores que fazem essa diferença. Não é o presidente, não é só uma diretoria, não é só os patrocidadores, é esse conjunto de fatores que fazem com que nós possamos sobressair e mostrar para o Brasil a pujança do nosso povo. Porque ter um título brasileiro como o Brusque buscou, da forma que buscou, é uma coisa realmente que nos deixa arrepiados, nos deixa orgulhosos de morar ou viver aqui nessa terra. Nós fomos, esse título tem um valor imensurável, não só por ser um título brasileiro, onde só quatro equipes do Estado de Santa Catarina têm, o Havaí, o Criciúma, o Joinville e o Brusque Futebol Clube. Nós estamos entre os quatro que têm um título nacional. Isso nos orgulha muito. E, da maneira que ele foi conquistado, nós fomos a 4.300 quilômetros de Brusque, no extremo norte do país, com estádio de Copa do Mundo e quebramos o recorde da arena com 45 mil espectadores e somente 60 torcedores do Brusque Futebol Clube. Mas vocês podem ter certeza absoluta que esses 60 torcedores que foram lá com dificuldades, diga-se de passagem, pela distância, pelo custo operacional de chegar até lá, tiveram lá e, certamente, esses 60 representaram, condignamente, toda a torcida do Brusque Futebol Clube. E o que é mais importante, não foi só o torcedor do Brusque, o apaixonado, que vibrou, que sentiu prazer, que chorou pelo título. É toda uma cidade. Eu tenho andado nos supermercados, em bares, enfim, em restaurantes, onde encontram as pessoas, no banco, é senhoras de idade, crianças, pessoas que nem sabem quantos lados têm uma bola, mas sentem o prazer, porque o Brusque Futebol Clube leva o nome da nossa querida cidade. Então, por isso, gente, quero agradecer aos senhores vereadores que assinaram esse requerimento. Agradecer, senhor presidente, a oportunidade ímpar de estar na noite de hoje aqui, podendo trazer essas simples palavras, mas, nesses 10, ou 12, ou 15 minutos, poder externar o prazer que nós temos e a felicidade de trazer para a Brusque esse troféu, que ele representa, novamente, vou repetir, a pujança e o trabalho de um povo que luta em cima dos seus objetivos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada.